Nunca dei muita bola, nunca olhei com muita graça pra ela, mas muito tempo atrás um seguidor tinha pedido Daniel, fala sobre o trevinho rasteiro. E aí em determinado momento, me deparei com uma moita muito grande de trevinho rasteiro e eu falei Será? Estão me mostrando o trevinho rasteiro? Significa que tem alguma coisa aqui pra ser desvendada. E eu fui, pesquisei. Eu e minha equipe fizemos uma pesquisa muito grande sobre o trevinho rasteiro E olha, aquilo que eu ignorava é incrível. As propriedades medicinais do trevinho rasteiro são incríveis, são fantásticas. Esse é o trevinho rasteiro. Quero que vocês percebam os detalhes. Primeiro, ela é realmente rasteira, ela não se eleva do chão. Segunda coisa, a folha dela sempre tem três foliulos. Esses três foliulos que ele tem tem formato de coração. E a flor dele é amarela. Ela tem cinco pétalas, ela é pequenininha, tem cinco pétalas e é totalmente amarela. Popularmente, ele é conhecido por vários nomes no Brasil. Então a gente tem azedinha, erva azeda, erva canária, porque a flor dela é amarela. Então assim, tem vários nomes por aí que a gente pode utilizar. E aí o que que acontece? No Brasil usa-se muito pra gases, diarreia, coisas mais simples, uma dor de cabeça, coisas mais simples assim. Já na Índia, essa planta é muito utilizada. Ela é uma planta que faz parte do sistema Ayurveda de medicina. É a medicina tradicional indiana, que existe há mais de 5 mil anos. E aí as pesquisas científicas vêm comprovar pra gente as propriedades dessa planta sensacional que eu quero compartilhar com vocês hoje. Falando agora do potencial protetor estomacal. Tem um estudo em animais que foi realizado na Índia e avaliou essa atividade do extrato alcoólico do trevinho rasteiro por um período de 4 horas. A administração desse extrato foi feita em diferentes dosagens pra testar qual que era mais eficiente. E ela diminuiu a secreção gástrica, ou seja, diminuiu o volume de suco gástrico no estômago. Também diminuiu a acidez total. Nosso estômago tem que estar com acidez 1. Então aumentou o pH do estômago, certo? De 1 foi pra 2, 3, e aí vai reduzindo a acidez. E também reduziu significativamente o número de úlceras na parede do estômago. A gravidade dessas úlceras diminuiu, a quantidade de úlceras diminuiu. Então tudo isso foi possível através do uso do extrato do trevinho azedo. Então é muito top o uso do trevinho azedo pra gastrites e úlceras. Vamos falar agora de uma propriedade medicinal do trevinho rasteiro, que é bastante... o problema é bastante popular, principalmente em crianças, que é a diarreia. Teve esse estudo que foi realizado na França, usando o extrato do trevinho rasteiro pra tratar a diarreia induzida em ratos pelo uso do óleo de mamona, que é o óleo de rícino. O que aconteceu? Os resultados mostraram que, tomando por via oral esses extratos, tanto feito com água quanto feito com álcool, porque você pode fazer o extrato com água, que seria o chá que a gente faz, quanto com álcool, que seria tipo a tintura que a gente faz. Nos dois casos, houve um prolongamento do tempo de início da diarreia. Ainda, o extrato conseguiu inibir a frequência da defecação. Quantas vezes o animal defecava? Às vezes você fala assim, nossa, eu tô com diarreia, não consigo sair do banheiro, a cada cinco minutos eu tô lá. Então, isso é reduzido, isso foi reduzido. E esse resultado foi muito parecido com o do medicamento convencional utilizado para o tratamento de diarreia, que é chamado de loperamida. E também reduz a velocidade com que as fezes são eliminadas. O que significa isso? Se o bolo fecal passa muito rápido pelo intestino, não dá tempo de absorver os líquidos. E aí ela fica líquida e acaba saindo como um jato do terror lá nas suas sanitárias. E aí, o que eles fazem para testar? Eles dão para os animais farinha de carvão, que é preto, e vai marcar as fezes deles de preto. Então, eu olho quanto tempo demora para o preto aparecer nas fezes. Então, ele vai fazer um cocôzinho, cocôzinho, cocôzinho. Apareceu o carvão. Aí eu meço quanto tempo levou. Os animais que não tomaram o trevinho rasteiro, o carvão apareceu muito rápido nas fezes. Aqueles que tomaram o trevinho rasteiro tiveram uma demora muito maior para ele aparecer, o que mostra o quê? Uma redução do trânsito intestinal, o que é importante no tratamento da diarreia. Falando ainda sobre intestino, tem dois protozoares muito comuns que atacam o intestino. A ameba e a giardia. A amebíase e giardíase. No caso dessas duas doenças, dessas duas infecções por protozoário, a oxalis forniculata, que é o nosso trevinho rasteiro, apresentou um resultado muito interessante no extrato feito com álcool. Eles pegaram de dentro do trevinho e separaram uma substância. Eles queriam saber qual era a substância que matava a ameba e giardia. Eles separaram uma substância chamada galactoglicerolipídio. Eles pegaram essa substância e testaram. E era ela que causava o efeito anti-ameba e anti-giardia. Foi uma capacidade bastante interessante de inibição. Então, tanto a giardia quanto a ameba, sim, a gente pode usar o trevinho rasteiro. Agora, vamos lá. Falando de diabetes, será que o trevinho rasteiro pode me ajudar na diabetes? Cara, tem um estudo que foi realizado com animais em Oman, um país árabe. Ele avaliou o efeito anti-diabético do extrato feito com água do trevinho rasteiro. Durante oito semanas, com uma diabetes desses animais, induzida quimicamente. Foi induzida por uma substância chamada estreptozotocina. A estreptozotocina, ela vai no pâncreas e paralisa o pâncreas e impede a produção de insulina. E aí, como não produz insulina, automaticamente o animal entra no estado diabético. O extrato da oxalis cordeculata melhorou o estado de hiperglicemia induzida e também melhorou o peso corporal desses animais. Mas ela não agiu no pâncreas especificamente. Então, ela dá suporte no tratamento da diabetes. Mas ela não é efetivamente um medicamento para diabetes. Para vocês terem uma ideia, os animais usaram por oito semanas o extrato. A glicemia deles em jejum, antes da planta, era 300. Depois das oito semanas de tratamento, conseguiu chegar a 200. Então, houve uma redução, mas não é a resposta para diabetes. Mas se você está ali precisando de um suporte no tratamento, pode usar. Ela vai baixar a sua glicemia um pouco mais, tá bom? Mas ele também protege o fígado. Então, a gente tem uma ação protetora do fígado bastante importante. Tem um estudo que foi realizado na Índia, que avaliou os efeitos protetores do fígado dos extratos aquosos e dos extratos alcoólicos do trevinho. Resultou numa redução significativa de TGO, TGP, gama-GP e fosfatase alcalina. Esses quatro marcadores, essas quatro substâncias, elas são altamente produzidas no fígado quando ele está em sofrimento. Quando a gente olhou os tecidos do fígado, não tinha necrose, que é o que acontece na nossa cirrose, né? Quando o animal entra em cirrose, ele tem necrose, tem morte das células do fígado. Esses animais que tomaram o extrato não tinham esse problema. Então, a atividade hepatoprotetora, ou seja, a protetora do fígado, do extrato do trevinho rasteiro, foi comparável com o da silimarina, que é uma das substâncias mais protetoras do fígado que a gente poderia usar. Silimarina, que é o extrato do cardomariano, né? E muita gente tem, ah, eu tenho esteatose hepática, toma trevinho rasteiro. Ah, vai reduzir minha esteatose? Não, vai proteger seu fígado. Eu tenho hepatite? Toma. Eu tenho cirrose? Toma. Eu tenho, sei lá, qualquer dano ao fígado? Toma. Toma o trevinho rasteiro, que ele vai ajudar na proteção do seu fígado. A gente tem uma proteção do coração também. Ele é cardioprotetor. Você não imaginou proteger o seu coração? Tem um estudo que foi realizado na Índia. Ele avaliou os efeitos cardioprotetores do extrato aquoso, ou seja, com água, do trevinho rasteiro, durante 30 dias em ratos. Os animais foram tratados previamente com o extrato. E depois, eles receberam uma dose de isoproterenol. O nome do medicamento é isoproterenol. Ele é um medicamento para asma. Só que ele causa dano cardíaco. Sabe qual foi o resultado? O resultado demonstrou que o pré-tratamento, ou seja, tratar antes de usar o medicamento, reduziu significativamente a concentração de creatinofosfoquinase no sangue. O que é isso, Daniel? Creatinofosfoquinase. Quando a gente quer saber se o coração da gente está saudável ou não, tem algumas substâncias que a gente pode olhar. E o coração que está sendo lesionado, ele libera no sangue creatinofosfoquinase. Então, quando eu meço essa substância no meu sangue, se estiver muito alto, é porque meu coração está sofrendo. E quando você usa o isoproterenol, vai aumentar a creatinofosfoquinase do seu sangue, porque o coração está em sofrimento. Quando você usa o trevinho rasteiro, você baixa a creatinofosfoquinase. Ou seja, você tem um índice do coração que você pode medir e que você vê que está funcionando o tratamento. A gente ainda tem a desidrogenase láctea, que também é produzida em dano cardíaco. Então, quando a atividade metabólica do coração começa a aumentar, eu começo a liberar no sangue a desidrogenase láctea, ou lactato desidrogenase. E nesse caso também teve uma redução, ou seja, eu estou controlando a atividade metabólica do coração porque está tendo menos dano no meu coração. Ainda conseguiu reduzir, controlar, né? O colesterol cérico, o colesterol LDL, que a gente chama de ruim, e os triglicerídeos. Tudo isso foi controlado com o extrato de trevinho rasteiro. Também reduziu a ação da enzima lipogênica, que é a enzima... Olha só que interessante, é a enzima que forma gorduras. Ela estimula a formação de gordura no nosso organismo. Então, por isso ele também emagrece, porque ele inibe a lipogênese. Isso é muito legal, tá? Os tecidos do coração dos ratos, que receberam isobroterenol, e que foram pré-tratados com o extrato, mostraram o tecido do coração normal. Quase não tinha uma demonstração, uma evidência, alguma coisa que pudesse ser olhada, que tivesse uma inflamação ali, uma infiltração inflamatória no coração. Então, há uma proteção incrível desse coração. E protegeu o miocárdio contra o dano causado pelo isobroterenol. Por ação antioxidante, anti-imperlipidêmica, por ação anti-inflamatória, por todas as lições aí que a gente conhece. Então, pra proteger o coração, sim. Ai, Daniel, vou fazer quimioterapia. Eu li na bula da minha quimioterapia que ela causa dano no coração. Posso ter um infarto. Usa trevinho antes. Ah, Daniel, eu tô fazendo um tratamento aqui que tá prejudicando meu coração, tô tendo arritmia, taquicardia, tô sentindo meu coração bater na boca, eu não sei o que fazer. Usa trevinho antes. Ou durante, mas use o trevinho pra proteger o coração. Tá bom? Isso é bastante importante, gente. Principalmente com idosos. E agora, como resultado final aqui, eu queria falar sobre câncer. Cara, trevinho rasteiro também atua no tratamento do câncer. E é muito legal o resultado dela, tá? Então, pode ser um grande suporte pra tratamento do câncer aí. Tem um estudo que foi realizado na Índia, que avaliou a atividade anticancerosa, ou anticancerígena, ou anticâncer, né? Da planta, e a ação antioxidante dela, do extrato alcoólico dela, durante nove dias em camundongos. O resultado que a gente tem aí no estudo, revelou que esse extrato alcoólico, ele apresentou uma atividade antitumoral e antioxidante significativa nos camundongos, portador de tumor de hernic. O que é tumor de hernic, Daniel? O tumor de hernic é um tumor sólido. Ele é uma pelotinha. Qual que é o problema do tumor de hernic? Ele não responde à quimioterapia. O tumor de hernic, ele é resistente a todo tipo de terapia. E por isso ele é usado como um comparativo pro efeito antitumoral de substâncias, medicamentos e plantas, tá? Então é isso, só pra explicar pra vocês. Então, nesses animais com tumor de hernic, houve uma redução no volume do tumor de 2,52 ml, era o volume do tumor, 2,52. Reduziu pra 1,34. Então, a gente tem uma demonstração de que essa planta consegue reduzir o tamanho de um tumor. E um tumor que é resistente à quimioterapia. Certo? Reduziu o volume de células concentradas no tumor, reduziu a contagem de células tumorais, aumentou o tempo médio de sobrevivência dos animais. Olha quanto resultado bom. Teve um aumento significativo na contagem de células vermelhas do sangue. Porque, normalmente, quem tem câncer tá com anemia, tá? Isso tudo é resultado do trevinho rasteiro melhorando os padrões sanguíneos de animais com câncer. Houve também uma melhora de enzimas antioxidantes, reduziu o radical livre. Tudo que uma pessoa com câncer precisa, esse trevinho rasteiro fez. E eu sugiro que usem o trevinho rasteiro também, tá bom? Então, a segunda pesquisa falando sobre câncer foi realizada no Paquistão. E foi feita com câncer de fígado. Foi feito um teste com células de câncer de fígado, tá? Primeiro, eles testaram uma coisa bastante interessante. Eles pegaram células saudáveis, células de córnea humana. E testaram pra ver se o extrato era citotóxico. Ou seja, se ele matava as células normais. Ele não matou. Mas aí ele foi testado na expressão de alguns genes antitumorais. O que é isso, Daniel? Existem genes das nossas células que, quando eles são ativados, eles nos ajudam a evitar o câncer ou a combater o câncer. São genes. E aí foi testado em três genes diferentes. Olha só que interessante. O Taxol. Taxol. É um quimioterápico. Ele é usado como antitumoral. E ele foi comparado com o extrato do trevinho rasteiro. Preparem-se para a surpresa agora. Tem um gene chamado P53. Esse gene P53, ele aumenta, ele regula a apoptose. Que é a morte da célula tumoral. Então, o que aconteceu com essas células? A gente aumentou o P53. Aumentou mais do que o Taxol consegue aumentar. Então, se eu tivesse que usar Taxol ou tivesse que usar trevinho rasteiro, vou usar trevinho rasteiro. O resultado vai ser melhor. Vai ser mais interessante. Ah, Daniel, vou abandonar minha quimioterapia. Vou usar só o trevinho rasteiro agora. Não faça isso. Continue com o seu tratamento, mas associe as plantas medicinais. Nesse caso, você tem uma grande oportunidade de usar o trevinho rasteiro. Uma das grandes preocupações das pessoas quando a gente fala de plantas medicinais é faz mal, é tóxico, é venenoso, vou morrer, meu fígado vai derreter. Vamos falar, então, da toxicidade dessa planta. Só para vocês entenderem, quando a gente faz o exame de toxicidade, a gente tem um nível, uma quantidade de planta que a gente usa, e a gente quer que ele seja alto. E quanto mais alto for, menos tóxica ela é. Então, o que eu pego? Eu pego os animais e dou uma alta carga de extrato da planta. Se acontecer alguma coisa com eles, se eles se intoxicarem, se eles mudarem o comportamento, se eles morrerem, eu sei que é tóxico. Eu vou testar outras doses até chegar naquela que não causa nada. Quando eu tenho uma planta que vai até mil, a dose, até mil, ela é uma planta, isso eu estou falando no teste, não é a dose que a gente toma, tá? É no teste. Se até mil ela foi segura, não é uma planta muito confiável. É uma planta que tem várias ressalvas sobre ela. E a gente tem que tomar cuidado. Se ela vai de mil a dois mil, é uma planta top. É uma planta muito boa. Tem uma ótima tolerabilidade, o risco é pequeno. Se ela faz de dois mil a cinco mil, aí é uma planta que você pode comer, pode se acabar com ela, não tem problema nenhum, tá? Então, no caso do trevinho azedo, a gente tem três pesquisas, as três foram realizadas na Índia, e foi testado a toxicidade da planta. Nos três, ela atingiu, em duas ela atingiu a dose de dois mil, e uma ela atingiu a dose de dois mil e quinhentos. Ou seja, é bastante seguro usar. Sem alteração de comportamento, sem morte, sem intoxicação, sem nada disso, tá? Então, a gente pode consumir com segurança o trevinho rasteiro. Muito bem. Aí você vai me perguntar, mas Daniel, gestante pode usar? Aham! Aí tem o pulo do gato. Teve um estudo, foi realizado na Índia, que verificou o seguinte, pegou as ratas, e eles, assim que as ratas fecundaram, eles já, no primeiro dia, já começaram a dar o extrato pra elas. O que que aconteceu? Elas não conseguiram implantar os embriões. Então, uma rata, ela tem cinco, seis filhotes de uma vez. E aí, quando a gente olhava o número total de ratos, o número total de embriões, mais de 75% deles não implantaram. Isso parece o quê? Parece a crula do dia seguinte, né? Que a gente toma justamente pro embrião não se fixar na parede do útero e ser eliminado. Então, funciona como uma pílula do dia seguinte, pra quem ainda não está grávida, tá? Os animais que nasceram depois, que sobreviveram, esses 25% que sobreviveram, nasceram bem. Só que, aqueles, lá no primeiro, do primeiro ao décimo dia, houve uma perda de embriões na implantação, que é quando o embrião gruda no útero pra formar o feto. Beleza. Aí, eles pegaram outro grupo de ratas e testaram o seguinte, deixaram elas ficar pregues, elas implantaram 100% dos embriões, que não tomaram nada. No oitavo dia, eles começaram a dar. Do oitavo até o décimo quarto dia, eles deram o extrato da planta. O que que aconteceu? Aborto. Quase 80% de aborto. Os filhotes foram expulsos do útero. Isso mostra o quê? Quem ainda não tem filhos, deve tomar, não está grávida, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque pode não conseguir engravidar. Aquelas que já estão grávidas, não devem tomar de jeito nenhum. Então, se torna uma planta totalmente proibida pra gestantes, proibida pra gestantes, e aí, a gente tem que tomar bastante cuidado com ela. Tomar o chá antes de engravidar, ou tomar a tintura, usar a planta antes de engravidar, vai reduzir as chances de engravidar. Vai. Mas garantir que vai funcionar como anticoncepcional e você não vai engravidar, aí não tem essa pesquisa pra mostrar. Certo? Uma coisa interessante sobre a estrutura da planta também é que ela é uma planta da família Oxalidácea. E dentro da família Oxalidácea, as plantas são ricas em ácido oxálico. O ácido oxálico é uma substância natural produzida em muitos vegetais. Qual é o problema? O ácido oxálico dentro do nosso organismo, quando passa pelo nosso sistema digestório absorvido, ele se transforma em oxalato de cálcio. E o oxalato de cálcio é um mineral insolúvel, é uma pedra que vai formar a pedra no rio. Mas aí o que eu vou dizer pra vocês sobre o ácido oxálico? Ele tem níveis. Quando a gente estuda o Trevino Rasteiro, a gente percebe que existem horários do dia em que ele é rico em ácido oxálico. Tem horários do dia em que ele é pobre em ácido oxálico. E tem uma pesquisa feita na Índia que demonstrou que pra formar o ácido oxálico, a planta precisa de gás carbônico. Se você estudou a fotossíntese lá na oitava série, você entende que de dia a planta usa gás carbônico da atmosfera, água, do solo e luz solar e produz açúcar. É isso que a planta faz. Isso é fotossíntese. Beleza. Então de dia ela tá absorvendo gás carbônico. Absorvendo gás carbônico. E esse gás carbônico é usado pra fazer ácido oxálico. À noite, qual que é o período escuro das plantas? Elas quebram tudo isso e liberam gás carbônico para o ambiente. Então à noite há uma quebra desse ácido oxálico e uma liberação de gás carbônico. Então o nível de ácido oxálico dentro da planta reduz. A pesquisa mostrou que às 15 horas da tarde depois do sol mais forte é quando a planta tem o maior índice de ácido oxálico dentro dela. Então às 15 horas de dia é o pior horário pra você colher. Qual que é o horário que ele tem menos? Quando acaba a noite. E aí no horário da hora que o sol nasce até às 7 da manhã é o nível menor de ácido oxálico. Então se você quer usar o trevinho azedo você tem que colhê-lo pela manhã. E isso vai ser vantajoso. Agora pessoas que têm o rim normal que nunca tiveram pedra no rim não precisam se preocupar. Colhe de manhã o trevinho azedo e tá tudo bem. Segue a recomendação das 7 horas da manhã. Agora aquelas pessoas que já tiveram problema do rim que já tiveram pedra no rim essas pessoas eu diria assim use com moderação. a vi de